Manda ver Hora de sacrificar Achou mesmo que tal sacrifício daria certo, meu rei está muito bem protegido Posso não ter conseguido te dar mata, mas ganhei a sua dama Tenho duas torres e um peão na sétima prestes a se tornar uma nova dama É mais do que o suficiente para te derrotar Isso se você conseguir escapar dos meus shakers Se você capturar a torre, o peão será coroado Não! Essa não, minha única chance de vitória se foi Terei que segurar esse final agora Enfim, estou completamente perdido Não há mais nada que eu possa fazer aqui E a não ser abandonar Espere! 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 Amém.